ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Tiroteio na Zona Norte, suposto confronto entre a polícia e o motorista, por pouco não faz vítimas na Avenida Noel Núteos. Chuva alaga casas e causa deslizamentos de terra na capital. Vendas em baixa, crise faz lojistas fecharem as portas do comércio. Ministro de Minas e Energia visita a usina movida a gás natural aqui na capital. E ainda, Amazonas ganha fórum para combater impactos causados pelo uso de agrotóxicos nas produções agrícolas. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Uma suposta troca de tiros entre a polícia e um homem por pouco não fez vítimas na Avenida Noel Núteos, na Zona Norte de Manaus, no fim da manhã de hoje. Foi próximo a um supermercado. Policiais civis perseguiam este carro. Segundo eles, o motorista teria atirado contra a polícia. Ele só parou quando a viatura bateu no carro. O suspeito foi preso e só o carro dele tinha marcas de bala. Esse investigador diz que a perseguição começou na Avenida Torquato Tapajós. A gente achou que ele realmente estava fugindo. E quando ele chegou na frente do manor, ele saiu, rodou aqui dentro do bairro Novo Mundo. E nós atrás dele, quando chegou aqui, perto dessa feira de automóveis, ele deu aqui no carro, bateu um carro e a PM nos ajudou. E a gente pegou, conseguiu, pegamos ele, mas se ele tinha alguma coisa, ele jogou, dispensou. Nenhuma arma foi encontrada com o suspeito. Num tiroteio, essa picape que passava pela avenida foi atingida. Três pessoas estavam dentro. A bala entrou pelo vidro de trás e saiu pelo da frente. E por pouco, o filho de seu Armando não foi baleado. Ele dirigiu o carro. Se assustou com os estilhaços batendo na costa da gente com o tiro e o tiroteio. Eu acredito o seguinte, que a polícia tem várias formas de abordar. Ela não pode também sair dando tiro no meio da rua com um monte de carro num trânsito desse. Podia ter matado o meu filho. Tipo, passou... Se você for fazer ali, filmar o furo, você vai ver que passou raspando a cabeça dele e não faltou nada. Foi Deus. A confusão deixou o trânsito lento na avenida Noel Núteos. E as chuvas que começaram ainda na madrugada de hoje causaram alagamentos e deslizamentos aqui em Manaus. Acordar de madrugada e encontrar a casa assim? Este vídeo mostra o drama dessa família. Eles moram no Parque 10, na Zona Centro-Sul. Por causa da chuva, a rede de esgoto entupiu e alagou a rua. Não deu tempo nem de tirar os carros. Esta Kombi ficou debaixo d'água. Pela manhã, seu Milton tentou fazer o veículo voltar a funcionar. Quando nós acordamos, na verdade, o carro já estava debaixo d'água. Não tinha como a gente salvar. E nem tentei empurrar porque não ia adiantar mais nada. Nós tentamos só levantar as coisas. Choveu 32 milímetros das duas da madrugada até às oito horas da manhã. A Defesa Civil registrou só pela manhã cinco ocorrências relacionadas com a chuva que atingiu a capital desde a madrugada. A maioria dos casos aconteceu nas zonas norte e leste de Manaus. E entre eles estão o desmoronamento de casas, deslizamento de barrancos e alagamentos. O Mauazinho, na Zona Leste, é um dos locais mais prejudicados. Só em 2015 foram 49 registros. Lídia e os filhos tomaram um susto quando abriram a janela pela manhã. É que o barranco, próximo à casa onde eles moram, cedeu. Ela disse que isso já acontece há pelo menos dois meses. A gente liga aqui só para a Defesa Civil. Aí a gente fala que vão vir, vão vir, vão vir, nada. A última vez que eu liguei, eles disseram que iam vir, disseram que não tinha nenhuma ocorrência lá. Também no Mauazinho, esta ponte está prestes a cair por conta dos fortes ventos. Fica difícil, né? Já vai cair aí, todo mundo vem aí para ajeitar, nunca vem, só para olhar não adianta. Na Zona Leste, casos também foram registrados, no Jorge Teixeira e no São José. Além disso, algumas árvores caíram e o trânsito em toda a capital ficou complicado. Mais uma etapa da campanha contra o Aedes aegypti começou hoje e envolve mais de 500 mil pessoas. Alunos da rede pública entraram na guerra contra o mosquito. Fantasiadas de Aedes aegypti? Essas três alunas do ensino infantil da rede pública de ensino sabem direitinho como eliminar os criadouros. Tem que fugir todas as janelas e deixar de garrafa de cabeça para baixo. Mais de mil escolas, entre estaduais e municipais, estão envolvidas na ação. A ideia é fazer com que 200 mil alunos só aqui da capital saibam o que fazer para acabar com o mosquito Aedes aegypti. Ela vai desde o aluno entender e trazendo isso inclusive para dentro do currículo, a parte educacional, como o mosquito se multiplica, como o mosquito age. Mais de 500 mil pessoas em todo o estado, entre alunos, professores e agentes, estão envolvidas na campanha do dia D de mobilização da educação contra o mosquito. Forças armadas, as forças civis, prefeituras, estado e mais a educação, nós imaginamos que o Amazônia vai para as cabeças como o primeiro estado brasileiro a dar resultado. Manaus está cumprindo com o seu dever, nós vamos brevemente dar notícia ao mundo de que vir para Manaus é seguro, nada a ver com prejuízo de casa ou de píadas. Vir para Manaus é seguro e vai continuar sendo seguro. A ação integrada conta também com a participação do governo federal. Já são a ação de mais de 200 mil militares em todo o país, verificando casas, mais de 300 mil agentes comunitários em todo o país, examinando as casas, já chegamos a mais de 40% das casas vistoriadas no Brasil. E isso é fundamental e nós vamos chegar lá. Desde o dia 13 desse mês, as forças armadas se uniram ao poder público no trabalho contra o Aedes. Os militares têm visitado as casas com o objetivo de eliminar os focos do mosquito. E isso deve continuar. Para poder orientar os jovens sobre os cuidados, para que ele possa multiplicar esse conhecimento e a criança e os jovens são bastante importantes nesse processo nas suas famílias, nas suas comunidades. Três homens foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas na Zona Norte de Manaus. Um deles é suspeito de ter tentado matar um sargento do Exército ano passado. Os irmãos Maurício e Marcelo Loureiro foram presos no Nova Cidade, Zona Norte. Maurício é acusado da tentativa de homicídio do sargento do Exército, Cosmo Avelino, de 54 anos, em julho do ano passado. A motivação do crime se deu em razão de o nacional do Cosme tentar, por várias vezes, denunciar a venda de tráfico. Em razão dessas denúncias constantes, batidas da polícia no local, resolveram então tentar ceifar a vida do Cosmo, né? Com essa tentativa abominável, com três tiros, felizmente ele acabou sobrevivendo. Já Marcelo estava na casa com 200 trouxinhas de drogas. A polícia ainda apreendeu celulares, notebooks e dinheiro. Maurício vai responder por tentativa de homicídio, enquanto Marcelo foi autuado por tráfico de drogas. No Monte das Oliveiras, também na Zona Norte, a polícia prendeu Marcos Antônio Barbosa com drogas e mil reais em dinheiro. A casa dele servia como depósito de valores, né? Os traficantes deixavam os valores lá e por mês ele receberia 200 a 300 reais, que ajudaria no pagamento do aluguel da residência. Marcos vai responder por tráfico. Na tarde de hoje, ele seguiu para a cadeia pública no centro de Manaus. E na pré-temporada, o time do Nacional intensifica os treinos para os amistosos, antes dos jogos oficiais deste ano. Não é isso mesmo, Priscila Gama? Pois é, Marcelo, o Leão da Vila treinou mais uma vez aqui na Arena da Amazônia. Neste domingo, a equipe vai disputar o quinto amistoso, dessa vez contra o time Genos de Rondônia, que também vai disputar a Copa Verde e a Copa do Brasil. Em cada partida, o elenco do Nassa muda, porque a intenção do técnico é fazer um elenco forte, justamente para estrear na Copa Verde no dia 9 de março. O amistoso entre Nacional e Genos vai ser às 4 da tarde deste domingo, aqui na Arena da Amazônia. Os ingressos custam 20 reais e crianças menores de 12 anos não pagam. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. A seguir, crise faz lojistas fecharem as portas no comércio e ainda, o Fórum vai combater impactos causados por agrotóxicos aqui no Amazonas. Nós voltamos já. Música 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 Música